A chuva chove molhando a face da terra, a neve subindo a serra, vai dar outra trovoada. Fazendeira ama, alerta e vão a campanha, que quem luta sempre ganha, do campo uma melhorada. Seu doutor, aplique esta agronomia, ensine de noite a dia, a nossa sertanejada. A desmatar os campos que estão ruins, plantar palma e capim, pra engordar a boiada. A chuva chove molhando a face da terra, a neve subindo a serra, vai dar outra trovoada. Oh minha gente, vamos fazer plantação, que tendo alimentação, a infração é naufragada. Estes poetas, pedindo ao pai divino, ao sulista e ao nordestino, no ritmo de vaquejada. Compreensão, coragem e disposição, pra ver na nossa nação, um progresso em disparada. A chuva chove molhando a face da terra, a neve subindo a serra, vai dar outra trovoada. Obrigado.